MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê, somente crê. MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A QUAL SEJA HONRA E PODER SEMPTERNO AMÉM ENTÃO NINGUÉM NINGUÉM PODE VER DEUS? A BÍBIA ESTÁ DIZENDO QUE NÃO EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA? SEM, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EM UM CORPO NO QUAL ELE PUDESSE EXPRESSAR OS SEUS ATRIBUTOS DE SALVADOR DE REDENTOR E FOI JUSTAMENTE O QUE ELE FEZ ATRAVÉS DE SEU FILHO JESUS CRISTO DE INÍCIO SE NÓS TIVERMOS UM BOM ENTENDIMENTO CRISTÃO NÓS CONSTATAMOS QUE JESUS CRISTO ENTÃO NÃO PODE SER DEFINITIVAMENTE UMA SEGUNDA PESSOA DESDE QUE DEUS NÃO PODE SER VISTO EM OUTRA PESSOA SÓ EM JESUS CRISTO SÓ ATRAVÉS AQUELE CORPO ENTÃO JESUS CRISTO É A ÚNICA PESSOA DE DEUS SE MANIFESTAR AOS HOMENS NO LIVRO APÓSTOLO DOS PÉS SANGRENTOS PÁGINA 109 SE NÃO ME FALHO A MEMÓRIA NÓS ENCONTRAMOS O ESCRITOR TRANSMITINDO UMA EXPERIÊNCIA DE SADDU SUNDAR SINGH O APÓSTOLO DOS PÉS SANGRENTOS É NENHUMA ÊSTASE DIZ O LIVRO QUE ELE ERA IMPRESSIONADO COM A TRINDADE COM TRÊS PESSOAS ESSE MISTÉRIO QUE NINGUÉM PODE ENTENDER MUITO BEM MAS EM UMA ÉSTASE ELE FOI AOS CÉUS E LÁ ELE VIU CRISTO EM TODA SUA GLÓRIA MAIS BRILHANTE DO QUE O SOL BOM BOM FICOU MUITO SATISFEITO NATURALMENTE VIU CRISTO VIU JESUS MAS ODE ESTÁ DEUS ODE ESTÁ A PRIMEIRA PESSOA DA SANTÍSSIMA TRINDADE A ESTAS ALTURAS CABE UMA RATIFICAÇÃO DA SUPOSTA SANTÍSSIMA TRINDADE ODE ESTÁ DEUS? ELE PERGUNTOU EU QUER VER O PAI AQUELA VOZ QUE O DIRIGIA COMO UMA VERDADEIRA CICERONE DISSE DEUS AQUI NO CÉU COMO NA TERRA NÃO É VISTO NÃO SE PODE VER CRISTO É DEUS AQUELA VOZ ESTAVA DIZENDO PARA O HOMEM DE DEUS QUE VENDO A JESUS CRISTO ELE ESTAVA VENDO O PAI QUANDO FILIPE COM A CURIOSIDADE NATURAL DE UM DISCÍPULO DE JESUS FEZ AQUELE PEDIDO NÃO É TÃO OPORTUNO EM SÃO JOÃO CAPÍTULO 14 DEPOIS DE JESUS FAZER A GRANDE DECLARAÇÃO EU SOU O CAMINHO E A VERDADE E A VIDA NINGUÉM VEM AO PAI SINÃO POR MIM SE VÓS ME CONHECESSEIS A MIM TAMBÉM TAMBÉM CONHECERIEIS A MEU PAI E JÁ DESDE AGORA O CONHECES E O TEMES VISTO AGORA FILIPE FEZ UM PEDIDO MUITO OPORTUNO BOMBÉM O SENHOR DISSE QUE NÓS JÁ CONHECEMOS O PAI E JÁ TEMOS O VISTO JESUS CRISTO DISSE QUE ELES JÁ TINHAM VISTO O PAI JESUS CRISTO DISSE QUE QUEM O VÊ VÊ O PAI JESUS DISSE SE VÓS ME CONHECESSEIS A MIM TAMBÉM CONHECERIEIS A MEU PAI E JÁ DESDE AGORA OU CONHECES O TEM DESVISTO JESUS ESTAVA DIZENDO ALI NAQUELA HORA QUE OS DISCÍPULOS JÁ TINHAM VISTO AO PAI POIS O FILHO UNIGÊNITO QUE ESTÁ NO SEIO DO PAI ESTE O FEZ CONHECER DAI ENTÃO PORQUE VOCÊS NÃO ENCONTRA O BATISMO APOSTÓLICO NA BÍBIA HÁ UM SÓ NOME DADO NOS CÉUS E NA TERRA PELO QUAL DEVAMOS SER SALVOS ESSE É JESUS CRISTO ESTÁ AQUI CONTINUANDO O VERSÍCLE OITO DE SÃO JOÃO 14 DISSE-LE FILIPE SENHOR MOSTRA-NOS O PAI O QUE NOS BASTA Ó FILIPE QUE PEDIDO MARAVILHOSO E O QUE BASTAVA PARA FILIPE FALANDO TAMBÉM EM NOME DE SEUS COMPANHEIROS SENHOR MOSTRA-NOS O PAI O QUE NOS BASTA VAMOS PARA A RESPOSTA DE JESUS NÃO VAMOS ACATAR A RESPOSTA DE UM GRANDE TEÓLOGO MANUFATURADO ENTRE QUATO PAREDES UM HOMEM QUE TEM ESTUDADO DEUS COMO SE DEUS FOSSE UM OBJETO DE ESTUDO NÃO VAMOS BUSCAR A RESPOSTA DO DOTOR CICANO NEM DO DOTOR REVERENDO FULANDITAL ACERCA DE DEUS MAS VAMOS BUSCAR A RESPOSTA DO PRÓPRIO JESUS PORQUE EU LE PERGUNTO QUEM É JESUS VOCÊ DIZ ELE É A SEGUNDA PESSOA DA SANTÍSSIMA TRINDADE BASEADO EM QUE? BASEADO EM CIÊNCIA QUE ESTUDA DEUS EM CIÊNCIA HUMANA QUE ESTUDA DEUS MAS VAMOS INTERROGAR A JESUS FILIPE FEZ BEM SE ELE FOSSE INTERROGAR A CAIFAS ELE RECEBERIA UMA RESPOSTA TOTALMENTE DIFERENTE DAQUELE RECEBEU DE JESUS CRISTO ENTÃO NESTA HORA O MUNDO ESTÁ PRECISANDO FAZER UMA PERGUNTA PARA CRISTO PARA O PRÓPRIO JESUS COMO FILIPE FEZ INTERROGUE A DEUS NO SEU QUARTO SECRETAMENTE ATRAVÉS DE SUA PALAVRA E VER SE ELA É SUFICIENTE PARA TE RESPONDER TUDO PORQUE JESUS RESPONDE ELE NÃO É O ÍDOLO QUE TEM BOCA MAS NÃO FALA QUE TEM OUVIDO MAS NÃO ESCULTA QUE TEM OLHOS MAS NÃO ENXERGA NÃO ELE NÃO É O JESUS MORTO ELE É JESUS VIVO A MULHER DISSE ELE VIVE ELE VIVE ELE VIVE ELE VIVE RESPONDE DISSE-LE JESUS ESTOU A TANTO TEMPO CONVOSCO E NÃO ME TEM DESCONHECIDO FILIPE QUEM ME VÊ A MIM VÊ O PAI E COMO DISES TU MOSTRA-NOS O PAI NÃO CREES TU QUE EU ESTOU NO PAI E QUE O PAI ESTÁ EM MIM AS PALAVRAS QUE EU VOS DIGO NÃO AS DIGO DE MIM MESMO MAS O PAI QUE ESTÁ EM MIM É QUEM FAZ AS OBRAS SIM AMADOS AQUI ESTÁ A RESPONSA DE JESUS ESTOU ELES PENSAM MUITO NO PRONOME ELES ANALISAM MUITO O PRONOME ELE EU MAS ELES NÃO ANALISAM O VERBO ESTOU A TANTO TEMPO CONVOSCO E NÃO ME TEM DESCONHECIDO ESTOU A TANTO TEMPO CONVOSCO E NÃO ME TEM DESCONHECIDO FILIPE QUEM ME VÊ A MIM VÊ O PAI E COMO DISES TU MOSTRA-NOS O PAI O FILHO UNIGÊNITO QUE ESTÁ NO SEIO DO PAI ESTE O FEZ CONHECER VAMOS DAR MAIS UMA MARTELADA NA CABEÇA DE SATANÁS COM AS ESCRITURAS PORQUE FOI A MANEIRA QUE JESUS MASSACROU A SERPENTE QUE CONHECE TAMBÉM A BÍBLIA SAGRADA E SABE CITÁ-LA DE UMA MANEIRA PERVERTIDA PARA ATRAIR ADORAÇÃO PARA SI ATRAIR UM MINISTÉRIO EM TORNO DE SI MAS VEJAM AS COLOCENSES CAPÍTULO 1 VERSÍCULO 15 SE REFERINDO A JESUS CRISTO O QUAL É IMAGEM DO DEUS INVISÍVEL O PRIMOGÊNITO DE TODA A CRIAÇÃO SE REFERINDO A CRISTO PAULO DIZ O QUAL É IMAGEM DO DEUS INVISÍVEL O PRIMOGÊNITO DE TODA A CRIAÇÃO O QUAL É IMAGEM DO DEUS INVISÍVEL INVISÍVEL VAMOS REPETIR QUE SE DEUS PODE SER VISTO É SOMENTE ATRAVÉS DA PESSOA DE JESUS CRISTO VOCÊNÃO SABE A QUEM ORAR VOCÊNÃO SABE QUAL É O MAIOR DELES A ORAÇÃO ESCRITURÍSTICA É EM NOME DO SENHOR JESUS CRISTO ELE DISSE TUDO QUANTO PEDIRDES EM MEU NOME E PAULO DISSE QUE TUDO QUE FIZERMOS DEVE SER EM NOME DO SENHOR JESUS CRISTO OH SE O TEMPO NOS PERMITISSE MAS VEJA O QUE PAULO AINDA AFIRMA SE REFERINDO A CRISTO AOS COLOSSENSES CAPÍTRO 2 VERSICRO 9 PORQUE NELE HABITA CORPORALMENTE TODA A PLENITUDE DA DIVINDADE PORQUE NELE HABITA CORPORALMENTE TODA A PLENITUDE DA DIVINDADE MAS O QUE NOS INTERESSA O QUE NOS VALE O CONHECIMENTO DA UNICIDADE DE DEUS BOM, ISSO NÃO É TUDO PORQUE AI ESTÃO OS UNICISTAS TÃO ENGANADOS TÃO ENVOLVIDOS AI TEMOS MUITOS DIZENDO QUE É SÓ JESUS O QUE É UMA HERESIA JESUS É FILHO DE DEUS SE ELE É FILHO DE DEUS EXISTE O PAI O ESPÍRITO SANTO É UMA PESSOA SIM É A PESSOA DE CRISTO NA IGREJA JESUS É A PESSOA DE DEUS O ESPÍRITO SANTO É A PESSOA DE CRISTO DERRAMADO EM FORMA DE ESPÍRITO NA IGREJA QUERZE URGINDO ESTE CORPO A ESTAS ALTURAS NÓS DEVEMOS LEMBRAR QUE SE DEUS NÃO PODE SER VISTO EM NÓS NÃO NOS ADIANTA NADA TERMOS APELIDOS DE CRISTÃOS AH SIM QUEM VÊ A MIM VÊ O PAI O PAI QUEM ESTÁ EM MIM É QUEM FAZ AS OBRAS O PAI DAS TREVAS O PAI DO PECADO É QUE ESTÁ NESSE HOMEM QUE NÃO PODE VER O PAI NO FILHO NO SENHOR JESUS CRISTO JESUS DISSE PARA HOMENS MUITO MELHOR DO QUE EU VOCÊS SÃO FILHOS DO DIABO VOCÊS SÃO FILHOS DA SERPENTE SÃO JOÃO 8 VERSICLO 44 JESUS FEZ REFERÊNCIA A HOMENS QUE TIA MUITO MAIS CARÁTER QUE TIA MUITO MAIS SANTIDADE DO QUE OS COMERCIANTES DO EVANGELHO DE HOJE ISTO É CERTO ISTO É VERDADE MAS NO ENTANTO MESMO ASSIM NÃO PASSÁVAM DE FILHOS DA SERPENTE FILHOS DE SATANÁS SÃO JOÃO CAPÍTULO 8 VERSICLO 44 ENTÃO A TRINDADE DE DEUS SIM A TRINDADE DE DEUS É O PAI SOBRE NÓS INVISÍVEL DEUS É ESPÍRITO ESSE PAI É CRIADOR É SOBRE NÓS COMO FILHO ELE É DEUS CONOSCO E ESPÍRITO SANTO É DEUS EM NÓS O MESMO DEUS NÃO É UM DEUS PAI DEUS FILHO DEUS DEUS ESPÍRITO SANTO TRÊS DEUSES FOI JUSTAMENTE O QUE CONSTANTINO DEUS EM VOCÊ CRISTO EM VOCÊ QUEM VÊ A MIM VÊ O PAI O PAI FAZENDO AS MESMAS OBRAS O PAI FAZENDO DE VOCÊ UMA SARA O PAI FAZENDO DE VOCÊ UMA MARIA O PAI FAZENDO DE VOCÊ UMA PEDRO, UMA JOÃO O APÓSTOLO VERDADEIRO A IGREJA VERDADEIRA DESTE SÉCLO É AQUELA QUE TEM O ESPÍRITO SANTO E O ESPÍRITO SANTO NUNCA MOSTROU ESTAS COISAS ESTAS MIRAGENS PARA SUA IGREJA O ESPÍRITO SANTO MOSTROU O NOME DO PAI DO FILHO DO ESPÍRITO SANTO PARA SÃO PEDRO E ELE DISSE PARA O POVO QUANDO O POVO ESTAVA COM SEU CORAÇÃO COMPUNGIDO ARREPENDEI-VOS E CADA UM DE VAS SEJA BATIZADO EM NOME DO SENHOR JESUS CRISTO PARA A REMISSÃO DOS PECADOS E RECEBEREIS O DOM DO ESPÍRITO SANTO ATOS 2,38 Onde ESTÁ A ERISIA? Onde ESTÁ A FALSIDADE? HUM, MEUS OVINTES, MEUS AMADOS FIQUEMOS NISTO O FILHO UNIGÊNITO DO PAI QUE ESTÁ NO SEIO DO PAI ESTE NOS FEZ CONHECER O PAI QUEM VÊ A MIM VÊ O PAI JESUS CRISTO EMMANUEL DEUS CONOSCO O ESPÍRITO SANTO DEUS EM NÓS DEUS DERRAMADO NA SUA IGREJA NO SEU CORPO AMÉM MÃO ALEGRO-ME NA FONTE DE ÁGUA VIVA SEI QUE NUNCA MAIS MINHA ALBA ENTÃO TERÁ ALEGRO-ME NA FONTE DE ÁGUA VIVA É CRISTO É CRISTO MEU AMADO SALVADOR QUE MARAVILHA QUE NO AMOR DO SALVADOR DEUS Motivação ao meu viver, com benção graça e glória me sustentará, por isso, aleluia, cantarei. Alegre na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegre na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Oh, vem comigo, pecador a Cristo, vem, teu fardo de pecados entregar. O Salvador te chama e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador, alegre na fonte de água viva. Sei que nunca mais minha alma então terá. Alegre na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Salvador, Salvador, Salvador tem compaixão de nós. Alegre na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Alegre na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. Alegre na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. E agora a clara se tornou a vida, a luz no céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam. A todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam. A todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus. Consagro a Deus. O que é isso?